Caramba, lá tá com 5 minutos. Tá, vamos ver onde é que esse aqui acaba. Espera que a de evolução passar, porque senão dá... Olha aí, ó. Obrigado, amigo Min. Mandou um sub de presente pra... Gugu Gil. Tamo junto, hein. Valeu pela força. Segura aí, Gugu Gil. É isso. Zarai. Valeu, Zarai, pelos 16 meses. Tudo nosso. É o Pogs. Melhorou um pouquinho, né, a qualidade, né? Tenha boa sorte aí, ó. Com as suas invocações, rapaziada. Cara, eu não sabia que tinha... Música do Digimon... Eletrodense, não, mano. Tá bom. E o final, né? Sumiu o TK. É... Elison, obrigado pelos dois subs de presente aí, ó. E agora tá tendo, mano. 22 recebeu e mais quem? Lucas 2x. E aí, segura os subs aí, rapaziada. Comenta aí pra galera ver os distintivos de vocês agora. Começou com o que horas da manutenção. O que acontece é apertar e não atualizar. Pô, você vai pra uma tela, vai chegar lá no máximo que você chega na tela de abertura, né? Tela inicial do Genshin. E lá fala. Daqui não pode passar. Tá rolando manutenção. Deve acabar meia-noite. Vai estar essa mensagem lá, pô. Aí só na hora mesmo que libera. Mas o pré-download costuma liberar antes. Tipo, instalação do patch. Entendeu? Caio! Valeu, hein? Sub de presente também para Queiroz 2020. Aí, ó. Até o Queiroz, pô. Ninguém escapa. Nossa, de quem é isso aqui, mano? Eu vou achar os vídeos aqui e vou lá atrás do vídeo. Porque, mano... Esse não dá pra ler. Foi mal, mas esse não dá pra ler. De quem que é. É do Ralfler também, pô. É do Ralfler também. É esse aqui então, né? Ih, não é não, mano. É sim, é. Não, não é não. Ah, é sim, pô. Aqui, ó. Achei. É o viajante, só que mais legal. Caio! Valeu de novo, sub de presente. Como eu sou próbio e não tenho muitas gemas. Já dei 50 tiros pra ver se pegava a Ganyu e no V. Agora é só na Shogun. Vida de fit to play é difícil. Aí, tá bom, né? É isso aí mesmo. Também é do Ralfler. É tudo do Ralfler. Mano, esse maluco é brabo, né, mano? Ele do nada mete uns modelos 3D pra fazer os vídeos, anima os negócios. Ou então, esse cara tem um estúdio de 3D em casa, que tem mapeamento de corpo, né? Óculos de realidade e grava tudo isso aí dentro do VRChat. Meu Deus. Em algum lugar, o Corbucci tá assim. Hum, esse aí também quero provar. Oh! Ih! Não, eu vi desses caras. Desse cara ainda não, mano. O máximo que eu fiz e parecido com isso foi o Doutor Estranho no GTA, mano. Que eu botei lá caminhos pré-definidos lá no caminhão, no meu carro, pra simular uma cena de acidente. Que eu recriei o filme Doutor Estranho no GTA. É o problema que já tá aí e ver o duvido de Dabal. Não, tem um negocinho aí que se chama... React. Manda aí o link aí, mano. Pô, essa música ainda tá ruim não, mano? Ah, já tamo aqui, né? Eu gosto também, que no vídeo dele é tipo, dane-se o dano, mano. O negócio é o estilo que tá rolando ali, entendeu? Porque 750 de dano não machuca muito ali o bicho não, né, mano? Caio, mais um, hein? Ô, Caio, ganhou um... Deu bom, hein, seus NFT, mano? Tirou aquela loteria brava? Tamo junto, hein? Valeu aí, hein? Cisco, ganhou um sub de presente. É, mano, o vídeo dele é maneiro. Por causa dessas partes aqui, isso aqui é um modelo 3D. Ele fez uma animação fora e depois botou ali no mundo. Doideira, pô. O único ser humano que chegou próximo de uma qualidade dessa foi esse cara aqui, ó. Quando fez o... God of War de quem não tem PS4. Tá bom trabalho isso aí, pô. Deixa eu ver aqui aquela parte boa, mano. Que é sempre bom de ver, né? Ó, chegou. Pra conversar com Deus. 720 mesmo? Caramba, Luder King. De boa pra eu domar e usá-los para me locomover. Chegamos ao topo, tudo nosso. Ah, que interessante. Obrigado, Águia de... Ó, respeita aí, rapaz. Eu tô indo contra aqui. Muita vergonha alheia pra mostrar pra vocês, hein? Isso fez um bom trabalho. Bem, chegamos no Monte Olimpo. Esse Monte Olimpo deles é bem diferente do meu lá, mas parecido também, ó. Tem até as escadariasinhas aqui naturais feitas de rocha. E aqui em cima tinham visto alguma coisa. Mais veículos deles estranhos. Será que isso aqui é o cavalo deles aqui? Interessante. Algumas escrituras aqui. Deve ser um dos cavalos de guerra desse mundo. Ei, minha senhora. Sabe dizer se é de boa pra eu invocar, pra eu chamar aqui os deuses desse mundo? Ou tem que trazer uma oferenda? Como é que faz, hein? É, você tá ocupado aí com os seus esquemas aí, né? Vou dar meu jeito, então. Valeu aí por não ajudar em nada. Meu Deus da guerra, mano. Será que eu não vou achar resposta nenhuma? Já cheguei no lugar mais alto daqui, mano. Nenhuma respostinha, meu Deus. Vai ter resposta sim, meu jovem. Mas que voz é essa? É o Zeus? Não, aqui é Deus mesmo. Zeus é só da sua terra lá. Deus? Mas Deus de quê? Ah, é Deus, mano. Deus, Deus. Deus de tudo. Só Deus. Beleza, mas foi tu que me trouxe aqui? Foi sim, que eu tô precisando de uma ajuda aqui pra restaurar o equilíbrio aqui das forças aqui nesse universo. Pega, pega o plot, hein? Pega a Lore, mano. Pega a missão. Ai, meu Deus. Valeu, Alex. Dois samos de presente. Opa. Alec, Alec, né? Senão a Alessandra aqui, o dispositivo responde, né? Brava. Segura a plot. Ué, o que que aconteceu aqui que desequilibrou tudo? É que as quatro bananas elementais foram separadas. Bananas elementais, mano? Que papo é esse? Ué, como que papo é esse? Qual o tipo de banana aí que você conhece? Eu conheço banana da terra e banana da água. Então, meu filho, são duas. Aqui tá faltando a banana do fogo e a do ar ainda. Essas duas aí que tem que juntar com as outras. Ah, tá. Então você me trouxe aqui pra juntar as quatro bananas pra tu. Isso aí, moleque. Ué, mas por que me trouxe sem poderes, cara? É, porque se você tivesse aqueles poderes todos, você ia destruir mais do que restaurar, né? Vamos combinar. Mas aí, aquela barba tua, eu tirei ela junto com seus poderes também? Não, isso aí fui eu mesmo. Aqui é um calosão dos infernos, então passei as de LED. Ah, sim, aham. Tá da hora, tá da hora. Ô, valeu, show. Mas aí, onde é que tá essas bananas aí que eu tenho que resgatar? Tem um jogo rápido, mano. Tem duas bananinhas só que tão faltando. Uma tão com os criminosos aí, porque tá ligado, né? Deixei ali, virei as costas e é tipo RJ, mano. O golpeou, já era, perdeu. Que aí eles, vocês podem encontrar pela cidade, fazendo os crimes aí. Se você achar alguém fazendo crime, você desce o sarrafo que um deles aí vai te dar a banana. Então tá beleza. E essa outra aí, vai tá onde? A outra é mais complicada, mano. Porque ela tá no olho de um furacão. Furacão? Tem furacão aqui, cara? Relaxa, deixa acontecer naturalmente, que aí quando chegar a hora, você vai saber onde tá. Então tá tranquilo. Posso ir, então? Opa, aguenta aí, rapaz, que já que eu tirei seus poderes, vou dar uma ajuda. Dreses. Pega aqui a ajuda. Segura aí esse Pegasus sem asa. Pegasus sem asa, mano? Não sei, não é um cavalo, não? Não, mano. É um Pegasus só que sem asa. Ah, tá beleza. Pode dizer, então, também que ele é um unicórnio sem chifre. Ah, aí já é com ele, mano. Por enquanto, ele é um Pegasus sem asa. Bom, fazer o quê, né? Isso aí, pelo menos, eu sei montar. Calma aí, que não é só isso, não. Segura esse moleque aqui, ó. Ué, esse moleque aí é pra quê, rapaz? Ele é guerreiro? Não, isso aí é seu filho mesmo. Eu não vou ficar cuidando de filho teu, rapaz. Isso aí é você que cuida e se vira. Que meu filho o quê, rapaz? Nunca vi esse moleque aí na minha vida. Por que ele é meu filho? Ué, você acha que ia ficar chegando nas donzelas aí, girando analógico, apertando bolinha e nem ia dar em nada. O filho é teu, rapaz. Dá seu jeito aí. Caraca, só arruma problema pra mim mesmo, hein? Beleza, tô indo nessa, então, cumprir essa missão aqui, hein? Ô, rapaz, valeu. Tá vendo? Então, né? Tem gente aí que chega perto dos gringos aí no quesito qualidade técnica, né, mano? E esforço. Esforço pra fazer vídeo escroto. Olha isso aqui, mano. Tem um bagulho aqui rolando na cidade aqui. Sai, criança. E onde é que tá? O que é que tá rolando? Aí, ó. Bem atrás de tu. Ué. Eita, moleque duro. É só o do furacão tornar. Só um mod de furacão, só um de cavalo de uma criança, porque eu não achei mod do... Atreus, né? O filho do Kratos. Foi essa criança aí de terra. Bom, tá lá. Tá lá pra quem quiser ir, rapaziada. Só não chega no comentário depois e fala, caramba, que error que esse cara usou pra fazer isso aí, né? Que tem gente que não sabe o significado da palavra alegria, né? Felicidade. E acho que os outros tem que estar sob substância pra ser feliz. A lore, né, mano? A lore é pesada. As banana elemental. Pô, mano. Melhor que a das miroio. Melhor que a da... Ruioverse, né? Mudou a desgraça do mano. Aí, ó. Quem pegou o sub aí? Parabéns. Dia foi bom hoje. Resposta de algo que não tava esperando. É bom soltar a energia positiva de volta. Que isso? Brabo demais, mano. Obrigado aí, Andres. Pelos cinco sub de presente. Brabo, ó. Arcano recebeu. É... Canal do Dan. Luiz Munhoz, 16. E Bruno PH Off. Show? O do Alex caiu, hein? Pininho. Pininho, AJ e Lamentos. Aí, ó. Aí, ó. Sávio ganhou de Megumin também. Altos sub de presente. Gente, os caras tão hoje é como? É isso. Esqueci até a palavra, mano. Generoso. Falar generoso. Meu Deus. Ih, mano. Chegou no chefe, ó. Aí, ó. O maluco é o brabo dos 3D também, tá vendo? É, exportamos aí tecnologia pra ele. Faltou botar o Kratos ali. Arte abstrata desse esquema. Ah lá, me deu um sub. Poxa, o veio o sub aí. Se não caiu em você, é porque sua sorte tava guardada pra daqui a pouco. Naruto banner. Verdade que o pessoal que você é de Paimon, kappa, 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 kappa. Não, tá longe ainda. Tá longe ainda. Eu tenho que ver Jojo, mano. Pra entender o contexto disso aí. Mas acho que nem tem muito contexto, né, mano? Na tratorzada. É isso. Acabou, né? É isso, é isso. Vamos ver se esse era o último que teria lá, mano. Porque esse aqui é um compilado. Ih, esse aqui é o outro já. Pô, na capinha aqui tá tão bonito, né, o vídeo. Ameidola. Aí, ó, mudou. Ó, ó o animizinho. Canta. Não, isso aí dá copyright, pô. Meu Deus do céu, copyright aí, pô. A musiquinha é boa, né, mano? Não pode, não pode. Qual é a música aí, pô? Ih, tá ela braba. Repia, né, mano? Bleach. Que bleach, pô. Full counter. Cachaça. 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 Cachaça, galera. Eita, juntou todo mundo vendo a cachaça. Eita, juntou todo mundo vendo a cachaça. Ih, cara, mutou, mano. Eita, tá com o bonézinho do vento, pô. Já era, virou bagunça. Acabou.